Como expressar os pensamentos e sentimentos com segurança? De forma que atinja o objetivo da comunicação. Primeira coisa, você tem que saber qual é o objetivo da sua comunicação. Segunda coisa, você tem que dominar os seus pensamentos. Porque lembra que eu falei? Um pensamento gera um sentimento. Então, você sabendo exatamente o que você quer falar, qual é o objetivo da sua fala, que resultado você quer alcançar, você vai trabalhar o seu interno. O que eu penso sobre mim? O que eu penso sobre eu falar isso? Depois, você vai pensar qual é a melhor forma? Quais são as melhores palavras? Isso aqui está muito ligado à aula que tem no Minha Melhor Versão sobre a comunicação assertiva. E eu falo sete passos da comunicação assertiva. E tudo começa com você estipulando o seu resultado. Depois que você estipulou o resultado, você trabalhou os seus pensamentos, trabalhou o que você vai falar e a forma que você vai falar, enquanto você fala, um ponto importante também é você falar e observar a reação do outro. Que pode ser que na sua cabeça esteja super clara e o outro está tipo assim, Oi? Do que essa pessoa está falando? Não estou entendendo. E aí, tem um ponto importante, que é você saber gerar conexão com as pessoas através dos canais de comunicação. Nós temos o canal visual, auditivo e sinestésico. Cada um tem uma preferência por um canal, ou às vezes dois. E cada canal tem uma forma de se comunicar. Gi do céu, você está falando grego. Pode me explicar? Posso. Por exemplo, uma pessoa que capta o mundo muito mais através do canal visual, o cérebro dela processa imagens e processa as imagens muito rápido, o que influencia na velocidade da falar da pessoa. Então, usualmente, uma pessoa que tem essa preferência visual, ela fala muito rápido. Por quê? Porque as imagens são muito rápidas, você é a língua na roupa e a velocidade da boca, ela quer dizer. Se a pessoa tem uma preferência auditiva, ela capta o som. O som para ela é importante. A entonação das palavras é importante. Ela fala e ela tende a repetir o que ela falou. Para quê? Para ter certeza que o outro entendeu. Agora, você imagina se há um visual, falando muito rápido, que a pessoa comenta as palavras, o que está querendo dizer para o outro, conversando com o auditivo, que entona as palavras e que repete. Por isso que é importante esse autoconhecimento e saber como gerar conexão com o outro. Combinado?